É da natureza de toda coisa Acontecer na hora em que tem que acontecer É da natureza de toda coisa Acontecer na hora em que tem que acontecer É da natureza de toda coisa Acontecer na hora em que tem que acontecer É da natureza de toda coisa Acontecer na hora em que tem que acontecer O sol não teime e não se pôr A lua não sabota a sua aparição A flor não chega antes da semente A noite não duela com o dia É da natureza de toda coisa Ocupar o espaço e o lugar que lhe compete É da natureza de toda coisa Ocupar o espaço e o lugar que lhe compete É da natureza de toda coisa Ocupar o espaço e o lugar que lhe compete É da natureza de toda coisa Ocupar o espaço e o lugar que lhe compete Os arrecifes não almejam Altiva posição do Everest Os caranguejos não invejam A vasta geometria dos planetas Tudo tem seu tempo determinado E o propósito que se cumpre debaixo do céu Tempo de nascer e morrer Tempo de plantar e arrancar o que se plantou Tem seu tempo determinado Tempo de plantar e arrancar o que se plantou O pranto não invade o riso A reconstrução aguarda a demolição O tempo de calar se mostra Quando todas as palavras foram ditas É da natureza de toda coisa Acontecer na hora em que tem que acontecer É da natureza de toda coisa Ocupar o espaço e o lugar que lhe compete Tudo tem seu tempo determinado E o propósito que se cumpre debaixo do céu Tempo de nascer e morrer Tempo de plantar e arrancar o que se plantou Tempo de plants que превocaram Tempo de plantar e arrancar o que fazer Tempo de plantar e arrancar o que se plantou Também e arrancar o que se plantou Tempo de plantar e arrancar o que se plantou Amém.